Olá, meus amigos, vamos avançando nesse belo tempo do Advento, oportunidade de preparação para a comemoração do Natal do Senhor. Eu leio agora um trecho de um sermão de um autor anônimo do século IX, que nos convida a essa preparação interior. Assim diz esse texto de um anônimo. Suponhamos que algum de vós devesse receber em sua casa a visita do seu patrão. Limparia a casa de toda sujeira e imundice, prepararia tudo que fosse conveniente e necessário de acordo com suas possibilidades. Ora, se assim faz um mortal para receber outro mortal, quanto mais a criatura não deverá se purificar para não desagradar ao seu Criador quando ele vier na carne. Que belo! Ele que é o justo, veio até nós, pecadores, para desses pecadores fazer justos. Santo, ele veio para os ímpios, para nos fazer santos. Humilde, ele veio aos orgulhosos, para desses orgulhosos fazer humildes. Que mais diremos? Ele que era bom por natureza, veio até os homens que estavam cheios de todas as maldades. É por isso que vos exortamos a dar esmolas mais abundantes nesses dias, a vir mais frequentemente à igreja e fazer com toda a pureza a confissão de vossos pecados, a repelir para longe de vós o ódio, a ira, a indignação, a queixa, a blasfêmia, a soberba, a jactância. Para que, ao chegar o dia do nascimento do Senhor, possais celebrá-lo para a vossa salvação. Tudo de bom, meus amigos, e até um outro encontro querendo Deus. Legenda Adriana Zanotto